William, vai riscar o Marquinhos, bateu a bola, passou perto do gol do Thiago. Conclusão do Marquinhos, que joga hoje no lugar do Jonathan, que cumpre suspensão por expulsão. Marquinhos, pode bater, bateu colocado, bateu para fora, tiro de meta para a ferroviária. Marquinhos, pode bater, bateu colocado, 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 bate Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto